Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS, bora conferir o aviso de manutenção do global juntos, beleza? A manutenção vai começar às 22 horas do dia 17 e vai terminar a 1 da manhã do dia 18, tá? Então 3 horas de manutenção aí, são 3 diamantezinhos pra conta, tá? Basicamente o update aí de verão, tá galera? Muitas novidades, uma nova freia, enfim. A freia é o novo herói aqui de praia, tá? Lembrando galera, que amanhã eu vou fazer um vídeo comparando a freia verde e a vermelha e falando pra vocês qual é a melhor. Então se inscreve aí no canal e deixa aquele like pra fortalecer. Tá, continuando aqui com as novidades, temos um novo conjunto de artefatos. Ele aumenta o ataque de todos os aliados de 1 a 3%, dependendo do nível, por cada aliado possível em campo de batalha. Aliados possíveis são humanos e raça desconhecida, tá? Outra novidade muito legal é o Scano Lendário, beleza? Basicamente aí, teve um rework aqui nas habilidades do Scano, na passiva também. E teve umas melhorias bem legais, tá? Bom, no singular dele, além dele ficar imune quando ele tá com full orbs, né? Tanto pra buffs e debuffs. Agora ele aplica o efeito de chama eterna por 3 rodadas no final de cada uma. Há inimigos que não usaram habilidade durante a rodada dos inimigos. Caso todos os aliados, incluindo o sub, sejam humanos, aplicam um efeito adicional de chama eterna em todos os inimigos. No início da rodada dos aliados, por 3 rodadas, os atributos de ataque do herói aumentarão em 5%, chegando até 30% por cada efeito de chama eterna aplicado a inimigos. E o finalzinho da passiva foi... é a passiva basicamente do Scano Verde padrão, que fica imune a buffs e debuffs quando tá com 5 orbs, tá? E chama eterna, mais 15% de dano recebido e acumula até 4 vezes, tá? Já a ritada padrão ali, basicamente o dano de explosão foi acrescentado nela, tá? Além dela ganhar... do Scano ganhar orbs quando é utilizada do level 2 pra cima, tá? Então, causa dano de explosão equivalente a 550% do ataque em um inimigo e depois enche orbs, tá? E a explosão, mais 40% de dano causado por chama eterna no alvo, tá? Agora, o Sol Cruel, aumentemos aqui a Rank 1 e a Rank 3, tá? Porque muda algumas coisinhas, então bora lá. Rank 1, remove buffs de um inimigo e causa dano equivalente a 180% do ataque e aplica 2 efeitos de incendiar, tá? Desde o Rank 1, já remove buffs, isso é bem legal. Já a Rank 3, remove buffs de um inimigo e causa dano equivalente a 300% do ataque e aplica 4 efeitos de incendiar. Incendiar, aumenta o dano recebido pelo alvo em 10% e é acumulável, tá? Já o ultimate, basicamente, o rework aí foi no efeito que ignora a resistência, tá? Resistência de crítico ali. Então, basicamente, ele sempre vai acreditar quando ele lutar. E a diferença aqui do poder da ult vai depender da associação, tá? 1.440% é com a Merlin associada e 1.260% é com qualquer outro personagem associado, beleza? Lembrando, e sucesso barra 6. Tá, continuando aqui temos as estátuas dos vencedores do torneio. Aquele torneio, né? Que pelo menos eu errei, infelizmente errei o ganhador. Mas enfim, conjuntos aqui, novos, tá? Da Roxy e também do Ban. Pacote pra você que é peito in. Melhorias de sistema, melhorias de efeitos de debuff. Os inimigos com debuff não mostrados, mas o efeito de debuff ao usar habilidades. Devolizão, costume grande, banana. Tá, legal. F. E melhorias dos bilhetes, tá? Agora, em vez de usar 10, você pode usar 30 numa lapada só. Bem legal. Temos também um eventozinho de check-in aqui, de verão. Você vai ganhar um multi da freia, tá? Um multi da freia. Então, se você for muito sortuso, pode acabar pegando a sua freia aí sem gastar diamantes. Boa sorte aí. Beleza. Temos um eventinho ali de verão, tá? Que pode te dar diamante. 10 a 2 diamantes. Receba um dos itens abaixo aleatoriamente, tá? Vamos ter também aqui um evento de batalha de verão, tá? Ah, tem aquele eventozinho do Hulk. Basicamente, ele fica sonhando que ele é um guerreiro bolado. Você vai alimentando ele. Ele vai ganhando aumento de dano. Dano crítico. Aumento de chance de crítico. E aí ele vai derrotando os monstros cada vez mais rápido. Bom, se vocês pediram, eu posso fazer um vídeo. Mas é um evento muito tranquilo, tá? Não precisa nem explicar muito, não. Mas, enfim. Se pediram, eu posso fazer. Vai alimentando ele com esses foodzinhos que vai dropando nas fases principais. Grades. Fortes sogros. Basicamente, em todo lugar. Tá? E as recompensas baseadas no nível do Hulk. Ele chega até o nível 300, tá? O último nível. Lembrando, faça isso aqui. Porque tem os conjuntos. Os cards de conjunto. Tá aqui nesse meio, tá? E mais cinco diamantes. E essa aqui é a lojinha do evento. Tá? Temos também um Hulk grandão. Vamos tirar a X1 com o Hulk grandão. Então você pode fazer cinco vezes por dia. Eu vou fazer vídeo também com as melhores compras pra gente espancar ele. Tá? E mais cinco diamantes. Legal. Essa aqui é a lojinha do Hulk grandão. Tá? Arena de heróis. Temporada 2. É aqui que a gente vai conseguir garantir o nosso escanor da vida. Tá? Eu vou ver direitinho. Vou fazer um vídeo explicando qual dificuldade você precisa fazer pra garantir seu escanor. Tá? Enfim. Vai ser bem da hora. Se quiserem realmente esse vídeo, deixem aí nos comentários. Eu sempre tô lendo os comentários de vocês e me baseio nos próximos vídeos com o que vocês pedem. Beleza? Tá. Outra coisa legal aqui. A freia. Mesmo que você não tenha ela, você vai poder utilizar aqui na Arena de Heróis. É bem legal. Isso é bem interessante. Enfim. Sem muitas novidades em relação à loja. A loja. Basicamente a mesma coisa. Tá? Padrãozinho mesmo. Tá? Trajes. Beleza? Opa. Desconto em trajes. Eu sei. Eu já imaginava que eu ia ter um descontinho, mas sempre em trajes vagabundo, que a gente não costuma comprar mais. Ó. Só traje mais ou menos, tá? Ó. Pelo menos aqui não dos canões, hein? Descanãozinho legal. Isso aqui é do Ban... Eu acho que isso aqui é do Ban... Ban... Burratório. Tá? Enfim, cara. Enfim. Isso aqui é do Lost Vane, será? Bom. Interessante. Interessante. Continuando aqui. Preço 30 diamantes, ó. Aqui tem que comprar por 30 mesmo. É, né? Por que será? Porque temos o Scano LR. Então muita gente vai querer deixar ele maximizado, né? Então, deu as skins aí pra você comprar sem desconto nenhum na brutalidade. E é basicamente isso. Eventozinho de batalha. Mais dois diamantes. E o Tier foi aqui pro ticket, tá? Tiquetezinho ali. Boa sorte pra todo mundo. E é basicamente essas novidades, galera. Amanhã vai sair bastante vídeo. Então, se inscreve aí no canal. Deixa aquele like pra fortalecer. Muito obrigado. Um abraço, galera. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!